As eleições presidenciais do dia 22 de novembro Isso não aconteceu, ao contrário No dia seguinte, as primárias de 13 de agosto Quando o governo O governo do governo oficial O ministro diz ainda É, ministro presidencial O governo do governo Já chegou a conversar O governo do governo . . . Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Muita água. Bom, graças a Deus que parou o água, que parou a chuva, que pudimos voltar à casa. Miren o que é impressionante o água que há. Que é o cara, que é que é impressionante o água, que é impressionante o água. Um minuto. Um minuto. Continua. 2. A gente tem que ir embora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL